E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje a gente vai dar um passo gigante na nossa série de Avaritia Mod, galera. A gente vai fazer muitos Infinity Ingot, galera, que é um dos itens mais difíceis de se fazer aqui na série. Mas enfim, galera, vamos lá, o Bondi Dunhota que são vocês. Se você não é um Bondi Dunhota, se você não é inscrito, se inscreva aqui pra receber meus vídeos, ok? Eu trago quatro vídeos por dia nesse mês de dezembro, ok? E alguns lá no meu segundo canal, então se inscreve no meu segundo canal também. E vamos lá, o Bondi Dunhota faz três coisas aqui. O primeiro é like, a gente sempre deixa dois mil likes em todos os vídeos. E o segundo, galera, é o comentário. Comentem qual a próxima armadura que vocês querem que eu faça aqui na série do Avaritia Mod, junto pro meu amigo AJ, ok? E o terceiro, assista o vídeo até o final que vocês vão ver qual a próxima armadura eu vou fazer, tá? Realmente aqui. Aí vocês falam a outra que vocês querem, ok? E vamos lá pro vídeo agora. E aqui, galera, estamos aqui no Avaritia Mod, galera, a coisa mais linda, esse mod que eu amo demais, cara, que é difícil para um caramba, tá? É uma das séries mais difíceis que eu já fiz aqui na minha série disparada, mano. É uma série difícil para um caramba, tá? Ela é... Nossa, mano, é muito difícil, meu. Olha que coisa linda, mano. Eu sou muito lindo, né? Fala, bebê. Fala, bebê, que eu não sou lindo. Sou uma coisa maravilhosa. Mas aqui, vamos dormir. Que hoje... Nossa, olha que lindo. Nossa, mano, olha que coisa linda, cara. É incrível isso aqui, mano. Adoro quando acontece isso, mas não é toda hora. Mas, enfim, galera, hoje a gente tem algumas coisinhas muito peculiaris para serem feitas agora, tá? Bom, a gente tem 20 Infinity Ingot, que eu andei fazendo junto com o meu querido AJ, tá? Eu fiz 20 e ele me ajudou, ok? E, enfim, o que a gente tem que fazer hoje? Bastante Infinity Ingot. Então, vamos pegar aqui, ó. Nether Quartz, Redstone, esse, esse, esse e esse aqui. E também a gente vai precisar de um desse. Esse aqui, este daqui e quatro deste aqui para formar 64, ok? E vamos colocando os polanguinhos aqui, ó. Bem bonitinho. Saca bem coisinha linda da mamãe. Ok? E o último aqui. E beleza. 18, aqui, 34, 50 e vai dar 64 com mais 2 aqui. Beleza, deu 64. Já deu um montante aqui legal, ok? Já deu de fazer mais 5 aqui, perfeito. Acho que aqui tem 11, se não me engano, né? Tem 11 certinho, caraca. Deu de fazer 6. Ok, vamos lá, né, galera? Porque, olha só, essa série está acabando, tá, galera? Essa série, infelizmente, está chegando ao final. Tá? Mas não esquenta. Ainda vai ter mais alguns episódios. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mano. Mas, provavelmente, essa série já está chegando ao final, tá, galera? Então, aproveita. Vai deixando o seu like aí, mano. Para eu ter mais vontade de trazer vídeos assim para vocês. Vídeos difíceis, né, galera? Que tem essas coisas... Esses mods difíceis pra caramba, sabe? Que poucas pessoas trazem no YouTube. Então, eu gosto de fazer isso, cara. Eu gosto de coisas hardcore, mano. Coisas hardcore, meu. Ó, deu 63. Ué? O que que faltou aqui? Falta uma vermelhinha, cara. Falta uma vermelhinha, velho. What the fuck? 64. Beleza. Vou colocar aqui. Olha só, mano. Conseguimos fazer 30, velho. Não. Ué. Pera aí. Ué. Que 30? Da onde que eu tirei 30, cara? Tô louco, velho. Consegui fazer 11. Tá, tá certo. 11. Nossa, mano. Eu vou precisar de mais isso aqui. Meu Deus do céu. Esqueci de fazer, cara. Nossa, não creio, mano. Galera, eu esqueci de ficar fazendo Crystal Matrix e Neutron Ingot. Você vê que Neutron Ingot tem aqui embaixo, tá? O meu lugar aqui. Olha só. Aqui temos bastante Pile of Neutrons, né? Tem bastante, o que é muito bom. Eu não tô pegando muito. Até porque eu tô deixando, né, fazer... Fazer bastante ali, né? Pra depois eu pegar tudo de uma vez só. Mas, enfim. Vamos ver quantos que a gente tem. A gente tem 31 Infinity Ingot. Com 31 Infinity Ingot. Se eu não me engano, o AJ já tem a espada. A picareta. A pá. E isso aqui, tá? Falta o machado pra ele. Falta Infinity Boots. Infinity Pants. Infinity Braced Placed. Infinity Helmet. Ok. Vamos ver quantos Infinity Ingot eu vou precisar pra fazer. Aqui, tá? Vou pegar uma calculadora aqui. Tá? Vou pegar uma calculadora aqui pra fazer as contas tudo certinho, né, galera? Bom, vamos ver. Aqui eu vou precisar de 4, 8, 9, 10, 11. 11 Infinity Ingot. Ok. 11 Infinity Ingot. Aqui eu vou precisar de 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Mais 19. E depois eu vou precisar de 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Mais 24. Meu Deus do céu. É um monte, cara. Nossa. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais 16. Meu Deus, é muita coisa, mano. 16, 17, 18, 19, 20. Não, pera. Tá, 16. Aqui tem 4, 8, 9, 10. E mais 10. Nossa, mano. Nossa, velho. Galera, eu vou precisar de 80 Infinity Ingot. Meu Deus. 80 Infinity Ingot, cara. Nossa, gente. Muita coisa, velho. Muita coisa, mano. Bom, vamos lá, né? Vamos ficar tentando fazer aqui. Até pelo menos acabar as nossas coisas aqui, tá? Vamos ver, né? Vamos ver quantas mais vezes eu consigo fazer isso aqui, cara. Cara, eu vou precisar de 80, mano. Nossa, mano. É muita coisa, velho. Eu pensei que eu ia precisar de pouco, cara. Mano, eu vou precisar de um monte, mano. Santo Deus, cara. Pronto. Cara, eu tenho mais alguma aqui? Deixa eu ver. É, mais Infinity Catalyst? Eu acho que eu tenho. Devo ter guardado alguns aqui. Se não me engano, eu guardei. Não guardei uns Infinity Catalyst aqui? Eu tô doidão. Aqui. Aqui. Nossa, eu devo estar muito loucão, velho. Eu devo estar muito loucão. Será que aqui tem? Não, não tem. Bah, velho. Não tem, cara. Tá ok. Nossa, mano. Nossa, ferrou, mano. Ferrou também. Olha aqui. A gente vai precisar de mais isso aqui. Eu vou ter que fazer bem mais no próximo episódio. Nossa, ferrou. Ferrou, Nelson. Ferrou. Ferrou muito, ferrou. Ferrou rude. Ferrou muito rude, galera. Ai, ai, ai. Eu não vou ter tanto item assim pra fazer tudo isso daqui, não. Não vou ter. Não vou ter. Pronto, ferrou. Galera, fim do canal. Fim da série do Avaritia Mod. Fim da série Avaritia Mod, galera. Isso daqui é impossível de ser feito, cara. Pelo amor de Deus. O cara apela, mano. Ô, esse mod aqui é muito difícil, cara. Meu Deus. Olha só. Eu só consegui fazer 25 aqui, cara. Vamos ver. 27 só. 27, mano. 27, ó. Caraca, mano. Aí, aí tá ferrando já, mano. O negocinho. Vamos fazer aqui, ó. Aqui de boa deu 7. Aqui deu... Opa, coloquei mais aqui. Ai, que droga. Eu dei quando eu faço isso. Tá, pera aí. Vamos fazer certo aqui, galera. Desculpa. Desculpa aí. Pera aí. Vamos colocar aqui. Tá. Ok. Deu. Agora eu faço assim. E, ok. Deu 6 aqui. Vamos lá. Vamos continuar colocando aqui. Deu 12. E aqui deu... 18. E eu acho que dá de colocar mais uns 2 aqui, eu acho. 18 e 20. Tá. Acho que vai dar de pegar uns 20 aqui. É, vai dar de pegar uns 20. Na verdade, vai dar de pegar só 6, né, mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, temos 37. 37 Infinity Ingot. Já é bastante. Já é bastante. Pô. Vai te fazer muita coisa, cara. Mas mesmo assim é pouco, né, galera? Caraca, mano. É mó difícil essa série, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô muito tempo aqui já. Não gravando esse vídeo, mas fazendo essa série. Cara, pra vocês terem ideia, eu nem me lembro quando que eu comecei essa série, velho. Pra vocês terem ideia, mano. Nossa. Será que eu consigo achar aqui no canal, mano? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo achar, mano. A Valitia Mod Stux Episódio 1. Nossa, tem até a procura, mano. Deixa eu ver. Ah, mas aqui já tá de ver, ó. 5 meses atrás, mano. Nossa. 5 fucking meses atrás, galera. Meu berg do céu, mano. 5 meses atrás. A gente tá fazendo essa série há 5 meses já, mano. E eu já perdi as contas de quantos capítulos eu tive, mano. Se eu for numerar, mano. Nossa, eu tenho até com meio que vontade. Se vocês quiserem numerar, por favor. Coloca aí nos comentários que, mano, quem responder, velho, eu vou seguir no Twitter. Eu vou seguir pelo resto da tua vida, mano. Eu vou ser o cara que vai seguir pelo resto da tua vida. Eu vou ser o cara que tu vai estar tomando banho. Eu vou estar te seguindo, cara. Então é isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Fizemos 37 fucking Infinity Ingot. É muita coisa. E é isso. Muito obrigado por que você saiba agora. Não esqueça. Avalia o vídeo. Deixe seu like, comentário, favorito. E é isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.